Dia de sol Um dia de sol ardente Infinito, infinito céu anil Ondas de vento forte levantavam a poeira Era assim, era assim lá em Belém Religiosos, os ex-homens religiosos Caminhavam, caminhavam em procissão A cidade iluminada em busca do seu Senhor Em direção à cidade do Senhor Mestre de muitas raças Dito por todos os profetas Vem consagrar a lei Mestre de muitas raças Dito por todos os profetas Vem consagrar a lei Vem consagrar a lei Os camelos, matos de presente Lentamente, lentamente caminhavam Suas forças se multiplicavam Cada dia que seguia Parecia que sabia Lentamente, lentamente, lentamente caminhavam Suas forças se multiplicavam A cada dia que seguiam A cada dia que seguiam Parecia que sabia Que além dos três gays magos Outro que nos esperava Sobre a luz Sobre a luz da estrela Mestre de muitas raças 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 Mestre de muitas raças